Oi gente, dando sequência ao nosso vídeo, porque no vídeo anterior nós construímos o nosso softbox, que é a iluminação para o nosso vídeo, para ele ficar com a imagem melhor. Agora nesse vídeo nós vamos estar construindo o suporte do nosso softbox. Se você também construiu o seu softbox e também está interessado de fazer o suporte dele, então me acompanhe até o final desse vídeo, que a gente vai estar aí junto montando esse suporte passo a passo. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar o meu crédito para o Drak Tutoriais, que é com ele que eu estou tendo essas ideias de construir também o meu softbox e o suporte também. Foi assim, o vídeo que eu mais identifiquei que eu pude estar construindo, porque os outros vídeos que eu achei sobre suporte, eu achei muito difícil, sabe? E também não estava muito no meu alcance. E do Drak Tutoriais ele já estava mais assim no meu alcance. Por isso que eu resolvi fazer, seguindo os passos dele, que eu achei uma maneira fácil e simples de estar fazendo e que não tem muito gasto. Então vamos lá, eu vou estar mostrando aqui os materiais que nós vamos utilizar para nós estarmos aqui construindo o nosso suporte do softbox. Então os materiais são esses. Eu gostaria de deixar bem claro, para as crianças que assistem vídeo no Youtube, que esse aqui não é um procedimento de criança fazer, é um procedimento de pessoas adultas, porque nós vamos utilizar faca e fogo. Isso não é para criança, é para adulto. Então se você é uma criança, você tem que procurar o seu pai e sua mãe para estar te ajudando a fazer esse procedimento, tá bom? Então vamos começar? Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então, nós terminemos o suporte para o nosso softbox. Eu já estou usando. Para quem não acompanhou o outro vídeo, de como foi feito esses dois softbox, então é só clicar aqui nesse botãozinho, ou então abaixo desse vídeo vai estar o link direcionando para o outro vídeo, que assim você também vai aprender a fazer a sua iluminária, para os seus vídeos ficarem mais claros, mais bonitos, com a imagem melhor. Então pessoal, isso aqui só é uma gambiarra, para os nossos vídeos melhorar, para o nosso canal estar crescendo. E se você não for inscrito no meu canal, aproveite agora e se inscreva, por favorzinho, que assim você está me ajudando a crescer, porque eu ainda preciso de mil inscritos para os meus vídeos serem monetizados. E se você está gostando desses tutoriais, então me acompanhe. Assim que você inscrever, aperte o sininho, para você estar sendo notificado para os próximos vídeos. Eu estou procurando fazer o meu estúdio, de uma maneira simples, para que eu possa estar melhorando os meus vídeos. E também estar fazendo essas ideias, para você também estar melhorando o seu. Porque o nosso canal é pequeno e precisa crescer. Então, aguarde o próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser como fazer esse fundo aqui ficar diferente, de uma maneira bem divertida. Então, aguarde! Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Obrigado!